Estrela, o futebol mundial, é fantástico, nova, com a monarca... Querida, cara, não podemos deixar a garrafa do lado, mas eu quero falar muito agora para lá. Os filhos são indicados. Os filhos são indicados. Está o primeiro atalho a fazer. Boa tarde a todos que nos cheguem direto do Facebook do Museu Benfica com a Junta Miel. Eu sou o João Fortes, estou apanhado pela minha colega de Calguetechã. Somos mediadores culturais do Museu Benfica Cosmo da Miel. Hoje é um dia triste para todos os benfiquistas, para a memória benfiquista, pois faz hoje três anos que perdemos Eusébio. No entanto, apesar dessa data nunca poder ser esquecida, hoje estamos aqui para homenagear a sua vida e a sua carreira. É por isso que estamos em direto da área número 24 do Museu Benfica Cosmo da Miel, intitulada Pantera Negra e Outras Lendas. A área então que vos vamos apresentar ao longo deste direto. Convido-vos todos, os que nos cheguem, a deixar os vossos comentários, as vossas questões na página do Facebook do Museu, mas também a contar-nos as histórias que passaram a ver jogos em que Eusébio participou, quem sabe até algum dia que se tivessem cruzado mesmo com Eusébio e queiram partilhar isso connosco. Vamos então começar a apresentação e vamos fazê-lo com o nosso holograma. Aqui neste holograma do Eusébio, ele fala-nos um pouco sobre a sua vida para Portugal e os seus primeiros anos em Moçambique, falando um pouco sobre a sua infância. Eusébio nasceu a 25 de janeiro de 1942 no bairro da Mafalala, em Moçambique, e desde cedo mostrou grandes aptidões para o futebol. Começou a tentar a sua sorte no desportivo de Lourenço Marques, que era então a filial do Benfica em Moçambique, mas não teve sorte, não o aceitaram e acabou por ter que ingressar no Sporting de Lourenço Marques, que era então o rival do Benfica em Moçambique. No entanto, rapidamente o seu gênio chamou novamente a atenção do clube encarnado e Eusébio acabou por chegar a Portugal em dezembro de 1960. Aqui no holograma, além então de Eusébio, temos também três das grandes conquistas, talvez as maiores conquistas da sua carreira. Em primeiro lugar, as duas botas de ouro e depois a bola de ouro que conquistou em 1965. A bola de ouro foi entregue pela France Football e foi conquistada quando Eusébio tinha apenas 23 anos, o que é absolutamente impressionante. As botas de ouro, a primeira foi conquistada na época de 1967-68 e Eusébio repetiu esse feito em 1972-73, novamente um feito impressionante porque já tinha 31 anos e estava em fim de carreira aqui no Benfica. e só esclarecer que a bota de ouro é então entregue ao melhor marcador de todos os campeonatos nacionais da Europa. Seguindo para a primeira ventrina, temos em exposição alguns dos objetos que fizeram mesmo parte da carreira de Eusébio. Em primeiro lugar, temos as sete bolas de prata que venceu enquanto o melhor marcador do campeonato nacional. É de destacar que estas bolas de prata, este número, as sete, é um número que nunca foi inigualado, nem sequer ultrapassado por nenhum outro desportista, nenhum outro vutebolista português. Ao longo da sua carreira no Benfica, ao longo dos 15 anos que vestiu a camisola encarnada, Eusébio vestiu também outras camisolas que muito honraram a sua carreira. Temos aqui essas mesmas em exposição. Em primeiro lugar, claro, a camisola do Benfica, que então, como eu dizia, usou entre 1960 e 1975. E depois temos também a camisola da Seleção Nacional, que Eusébio representou por 64 vezes. E por último, a camisola da Seleção da FIFA. E o que é isso então, a Seleção da FIFA? Se calhar é um pouco menos conhecida de vós. A Seleção da FIFA foi uma seleção composta pelos 11 melhores jogadores não ingleses a atuar na Europa. E foi então uma seleção que depois defrontou a seleção inglesa no Centenário, nas Congrações do Centenário da Federação Inglesa de Futebol. No fim do momento, pernista, eis um homem que deslumbrou o mundo com a energia do seu futebol. Em superterna é grande. Ares de Eusébio. Obrigado. Para mim, é uma grande aula, já se passear com vocês. Para o caisão 강ais do Brasil. Para o depoimento, o depoimento. E eles denterem-me. Para o depoimento, para o depoimento, porrane-se. Umabesia. Continuamos a nossa apresentação com a segunda vitrina aqui da área número 24, onde temos objetos que foram oferecidos a Eusébio Aldonghe da sua vida. Começo por destacar a camisola da seleção inglesa de Bobby Charlton, assim como o chapéu de Levi Achim, guarda-redes da URSS. Eusébio cruzou-se com estas duas enormíssimas figuras do futebol europeu no Mundial de 1966, onde Portugal conseguiu um honroso terceiro lugar. E muitas histórias poderiam ser contadas em relação a esse Mundial. Vou chamar a atenção, destacar uma delas, que então uniu Eusébio e Levi Achim. O guarda-redes da URSS é ainda hoje considerado um dos melhores guarda-redes de sempre da história. E no Mundial de 1966, num jogo entre Portugal e o RSS, Eusébio marcou um penalti a Levi Achim. E este guarda-redes era quase tão imbatível, foi tão impressionante este feito, que Eusébio no fim sentiu-se humilde e fez questão de se chegar a Levi Achim e o cumprimentar, quase pedindo desculpa por ter marcado o penalti. Continuamos com uma luva que foi oferecida por Mohamed Ali a Eusébio. Após o fim da sua carreira no Benfica, Eusébio rumou aos Estados Unidos e então foi aí que conheceu Mohamed Ali, num evento de beneficência, e este ofereceu então a sua luva autografada. Também a revista Flama não quis deixar de fazer uma homenagem a Eusébio e a Amália, colocando-os então, como podemos ver aqui, na capa da revista. E estas duas figuras eram as grandes figuras da sociedade portuguesa da época. Podemos mesmo dizer, em tom de brincadeira, que eram o rei e a rainha de Portugal. E para terminar esta vitrina, temos em exposição a máquina fotográfica de Nuno Ferrari, que foi fotógrafo do jornal O Benfica, assim como do jornal A Bola, e a ele devemos algumas das mais belíssimas fotografias envolvendo o Eusébio. Para todos aqueles que só agora se juntam a nós, passo a repetir que estamos em direto da área número 24 do Museu Benfica Cosmo da Mião, intitulado Pantera Negra e Outras Lendas, porque estamos aqui hoje a homenagear a vida e carreira de Eusébio no terceiro aniversário da sua morte. Antes de passar a palavra a uma colega João Fortes, que irá continuar a apresentação desta área, vamos fazer uma primeira apresentação aqui do nosso Facebook e ver o que é que os nossos seguidores têm-nos dito. Temos muitos comentários, muitas perguntas. A Passandra Lopes pergunta... Desculpa, desculpa, porque entre épocas chegou a Eusébio no Benfica? Pronto, então, como eu o dizia há pouco, na apresentação da primeira vitrine, Eusébio chegou a Portugal em dezembro de 1960, tendo então representado uma fia em Benfica até 1975. José Matos diz grande rei. Mária Capoeira diz o nosso rei. Sandra Lopes volta a perguntar, Eusébio chegou a visitar o museu? Sim, sim. Felizmente, Eusébio conseguiu ainda ver o museu e esta área a ser dedicada. Esteve cá por mais que uma vez, numa das vezes numa visita oficial durante a inauguração em julho de 2013. Temos um comentário de Ordeal Azalda que diz em espanhol, grande Eusébio foi grande em todo um ser humano, é o rei. É verdade, e Eusébio era realmente o rei do Benfica. Mais algum comentário que queiras destacar? São muitos. Gi Santos Pereira diz, jamais terás esquecido pelos benficistas e não são. É verdade. Então, vou então passar a palavra ao meu colega João, que vos continuará a apresentar a área. Iremos continuar este direto, neste memorial dedicado a Eusébio da Silva Ferreira. Como a minha colega Cláudia disse, o dia 5 de janeiro de 2014, foi um dia muito triste. Portugal pudeu-se o maior símbolo desportivo e os portugueses, como não podia deixar de ser, saíram à rua, vieram ao Estádio da Luz e junto à estátua de Eusébio da Silva Ferreira, deixaram milhares de objetos. Cerca de 3 mil objetos foram deixados ao pé da estátua, objetos variados, como por exemplo a bandeira de Moçambique, de onde Eusébio era natural. A notícia da morte de Eusébio chegou a todo o mundo. Aqui temos um jornal francês, L'Equipe, a destacar esse acontecimento. Cascois de clubes estrangeiros, podemos ver o cascois do Paris Saint-Germain, do Liverpool, e como não podia deixar de ser, foram milhares os cascois do Sport Lisboa e Benfica, deixados juntos à estátua de Eusébio. Continuamos pela imprensa, aqui, peço desculpa, a Gazeta de Helo Sport, a dedicar uma página a Eusébio, com declarações de Ronaldinho, de Cristiano Ronaldo, de Maradona, entre muitas outras figuras. Aqui, recorde, a dizer que Eusébio é imortal, e como não podia deixar de ser, a coroa para o rei, uma coroa deixada por um adepto de Sport Lisboa e Benfica. Foram muitos adeptos benficistas que deixaram os seus cartões de sócios, os seus repassos, cartões da Casa do Benfica, foram centenas de cartões deixados junto à estátua, numa grande homenagem a este símbolo. A bola e o céu chorou, uma homenagem muito bonita. Muitos cascois de clubes nacionais, podemos ver o Sporting de Braga, o Olhanense, da Seleção Nacional, a Académica, entre muitos outros. Aqui, uma das grandes figuras do desporto e do futebol mundial, Cristiano Ronaldo, a dedicar um golo a Eusébio da Silva Ferreira. Ele tinha em Eusébio um ídolo. E, um ano e meio depois, foi votado em Assembleia da República, votado por unanimidade, a transladação do corpo de Eusébio da Silva Ferreira para o Panteão Nacional, onde ficará para sempre junto de grandes figuras nacionais. Continuamos este mural por esta parede, uma parede onde temos gols, números e frases. Começamos com o número de jogos que ele fez para o Benfica. Foram 614 jogos que ele fez com a camisola encarnada, com a camisola do Glorioso. Como a minha colega já referiu, marcou sete bolas de prata. O marco ganhou sete bolas de prata. Ganhou duas botas de ouro e uma bola de ouro. Conquistou uma taça dos clubes campeões europeus, de frente ao Real Madrid de Stéfano Puskas. Uma grande equipa da altura, se não a melhor equipa da altura. Marcou 638 gols. Isto demonstra que Eusébio tem mais gols que jogos. Eusébio é sinónimo de gol, distinto matador. Foi aquele que ficou conhecido. Conquistou 11 campeonatos nacionais. Isto é um feito extraordinário, porque chegou 15 épocas no Benfica e só não ganhou em 4 épocas o título de campeão nacional. E gostávamos de acabar este memorial com duas frases que representam a importância que Eusébio teve não só no desporto, não só no reflopo como no desporto. Aqui temos uma frase de Alfredo de Stéfano. E é muito importante, porque disse que Stéfano era o grande título de Eusébio. Eusébio tem uma camisola de Alfredo de Stéfano que foi dada na final da Taça dos Clubes Campeões Europeus em 1962. E Alfredo de Stéfano diz que Eusébio é o melhor jogador de todos os tipos. Cá em baixo, a última frase deste memorial da revista Times, diz que Eusébio é o homem que tornou o impossível possível. E vamos agora voltar a consultar a nossa página de Facebook onde continuam a chover dezenas e dezenas de comentários um pouco por todo o país e pelas ilhas também. Temos aqui, por exemplo, uma bonita homenagem, um bonito comentário de G. Santos Pereira, que nos diz Eusébio é um grande jogador pacífico, um ser humano que a todos encantavas com a tua humildade e grande habilidade futebolística. Ficarás para sempre no coração de todos. E de facto, ficarás para sempre no coração de todos os benfiquistas. E depois, muitas pessoas que nos dizem que Eusébio é imortal, que era o rei, claro que era Eusébio o grande benfiquista. Temos aqui o Freitas José que nos diz que nos está a ver este direto desde França. Obrigada a todos também que nos veem de fora. O Xavier Delgado diz-nos que, no fundo, não morreu e que continuará sempre connosco na nossa memória. Obrigada por todos os que comentaram e que estiveram connosco ao longo do nosso direto. Termino dizendo que, como é óbvio, ficou muito para dizer sobre Eusébio, sobre a sua vida, sobre a sua carreira. Por isso, convido todos a juntarem-se a nós numa tarde de homenagem a Eusébio no dia 29 de janeiro, em que vamos ter uma tarde de homenagem. Vamos ter não só uma visita, que focará a vida e carreira de Eusébio, uma visita acompanhada por um mediador cultural do museu, mas também uma oficina criativa para as crianças entre os 6 e os 12 anos. As crianças poderão ficar a conhecer melhor o nosso rei, mas também criar obras de arte em homenagem a ele. É então uma tarde em família que podem passar aqui connosco no museu. Em meu nome, em nome do João e do Museu Benfica Cosmo de Amião, agradeço a todos e despedimos-nos. E nunca se esqueçam... o passado expira ao futuro. O passado expira ao futuro. O passado expira ao líquido. ... ... Obrigado.